Oi minhas gatas e gatos da Lili Hoje eu vim com um vídeo do editor, tá? Que eu vou ensinar alguns recursos que eu tô usando Pra tá colocando meus vídeos Como aparecer um vídeo do lado Uma imagem, certo? Como usar aquela telinha dividindo em dois Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo Bom Eu sempre começo no modo completo, tá? Bom, algumas de mim me perguntaram Por que eu parei de colocar a bonequinha A bonequinha com o meu nome nos vídeos Porque eu não sei qual é o caso da minha câmera Depois que eu passo os vídeos pro PC Que eu vou editar Eu não sei qual é o caso dela Todo mundo coloca algum efeito nela Prolongado Ela começa a travar, tá? Então eu tô vendo uma maneira aí de voltar Colocando as bonequinhas Porque eu gosto de colocar as bonequinhas, tá? Isso aqui são Vinheta A introdução do meu vídeo, né? A nova introdução Que é essas duas imagens Essa aqui é de cabelo de Marte Que eu criei E depois eu vou ensinar a vocês como é que eu crio esses negócios Aqui também Aqui são O logotipo de cabelo de Marte Tá, meninas? Aqui eu criei ontem, mas não pegou Então Aqui tem um vídeo Que eu editei ontem Que é um vídeo de um bolo que eu fiz Certo? Então vamos lá Primeiramente Eu vou pegar o vídeo O vídeo aí que já tá no ar E vou arrastar pra aqui Então Se eu quiser colocar Por exemplo Eu gravei um vídeo A parte Mostrando como é que eu aplico um produto E eu quero falar Mas eu quero que o vídeo fique do lado Ou eu posso usar esse recurso aqui De tela dividida Tá? Que aí eu vou escolher o O recurso Eu vou apagar isso aqui Eu vou escolher o recurso Vou clicar nele duas vezes Clicar ok Eu vou arrastar ele Pra aqui pra minha linha do tempo E ele vai abrir aqui Então aqui Zona 1 E zona 2 Então aqui Eu vou arrastar meu vídeo Pra aqui Tá? E no de cá Eu vou colocar o vídeo que eu quero Aqui vai aparecer que tá com áudio E aqui que tá sem o áudio Tá? Então ele já tá aqui O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar Até aonde eu achar que o vídeo vai acabar Então ficou em 3 minutos E ele vai ficar assim Tão vendo? A palhaça dançando Então é isso Eu posso diminuir Que não vai ficar lento Isso é com minha câmera, tá? Se eu botar normal Ele não vai ficar lento Isso aqui Caso vocês queiram Tá mostrando o resultado do cabelo E falando Vocês podem fazer isso aqui Pode ser usado assim Da seguinte maneira Eu vou arrastar o vídeo Aqui Tá? Eu venho pro meu divisor de tela Eu vou escolher Então eu vou arrastar ele Até onde eu quero No caso Até aqui no meio do vídeo Eu editei o vídeo Chegou numa parte do vídeo Eu quero mostrar O vídeo Então eu vou arrastar o filme pra um O filme pra outro Vou tirar o som Porque eu não quero o som Eu quero só essa parte mesmo do vídeo Né? Então Eu vou dar um pause E ele vai aparecer O que eu quero Aí vai voltar novamente É... Como é que eu fiz Como é que eu fiz a minha... Como é que eu coloquei um vídeo No meu filme? Simplesmente Eu arrastei o meu vídeo E eu comecei a editar o vídeo Tudo bonitinho Quando chegou na parte É... Do vídeo que eu queria Eu dei pause Peguei a metade do vídeo Tá? Arrastei E coloquei aqui, ó Em imagem Então o vídeo apareceu aqui Esse é o vídeo Eu só fiz Diminuir No tamanho que eu queria E arrastei pro lado E aqui ficou o vídeo Que vocês viram aí Eu ajeitei assim E aqui ficou o vídeo Entendeu? É assim que eu faço Eu acho esse recurso melhor do que o outro Como é que eu posso tirar o áudio desse vídeo? Eu vou dar pause Vou clicar no vídeo Vou botar aqui Aqui tá escrito Animação Aqui áudio E eu venho em volume E abaixo O áudio Eu vou dar play Não vai passar mais Fica mais o áudio Ok Deixa eu voltar aqui a bagaça Eu vou excluir novamente Pra cortar o vídeo Gente Me perguntaram Em relação também Que estava muito complicado Em estar cortando o vídeo Eu vou clicar em cima do vídeo Ele vai me mostrar aqui Que ele tá com uma barra azul Uma barra amarela Vou dar Vou apertar o play Ele vai começar andando E minha Deixa eu abaixar aqui Senão você não consegue me ouvir E a tesourinha vai pegar o coisa aqui Então eu vou chegar Ouvir o vídeo É claro Quando chegar na parte que eu quero Eu vou clicar Em cima Ele vai cortar Eu vou dar play Vou ouvir até a parte que eu quero Aperto em cima Ele vai cortar Eu clico em cima Ele vai ficar só marcando essa parte Eu vou lá e Elimino Tá Então vai aparecer aqui Algumas partes Em relação a transição As transições No meu também Tem algumas transições aqui Que não estão ficando no meu Como essa daqui Que eu tô gostando muito Dessa aqui Tem hora que ela não fica Tá Mas eu não sei porque é Aí ó Tá vendo? Não aparece Essa aqui Também não aparece Deixa eu ver Também não aparece Então eu não sei lhe dizer O que é que acontece Nisso aí Por que que não aparece? É só nessas daqui de baixo Nessas daqui nem tanto Tá? Tão vendo? É só nessas daqui de baixo Que acontece isso Qual é? Deixa eu ver aqui É o moda? Não É o Esse aqui é o comum Esse aqui é o comum Eu acho que é no novo É o novo É o novo Os 20 novos aqui Tem alguns Que não aparece de jeito nenhum Né? Eu cliquei naquele primeiro Apareceu o cubo Ele agora Não vai aparecer mais Então Esse novo aqui Não tá aparecendo Em alguma escolha Ele não aparece Ele agora apareceu Né? E você sabe como é que Ele usa a transição Vocês vão escolher Uma transição E vão arrastar até o vídeo Que ela vai ficar Eu vou botar aqui Pra vocês verem Dá um Tá vendo? Não ficou Então eu vou desfazer Comum Eu vou vir nessa aqui Vou arrastar até o vídeo E vou dar o play Tão vendo? Foi Então A dúvida que vocês tinham Em relação a colocar Em usar a tela dividida Era essa Tá? É Assim Eu não sou Profissional Nesse Nisso não Tá gente? Eu tô mostrando O que eu sei É Do que eu fiz E deu certo Né? Em relação a tela dividida E É só vocês arrastarem Pra onde vocês querem Que vai aparecer aqui Vocês vão colocar E vai aparecer Tá? Pra colocar o filme Daquele jeito que eu mostrei A vocês Tá? Eu vou desfazer isso aqui Pra colocar o filme É aquela coisa Que eu mostrei a vocês Deixa eu desfazer isso aqui Ok 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 Isso aí Né? Vou botar aqui em multimídia De novo Que é Eu vou arrastar o filme Que já tá gravado Que eu já cortei Tudo bonitinho Até a imagem Ele vai ficar aqui Assim E eu só vou Diminuir ele E colocar de ladinho Um lado que vocês Queiram Que ele vai aparecer Aqui no tamanho Que vocês Queiram Tá? Pra tirar o O som É só clicar em cima dele Aqui embaixo Clica em cima dele Áudio E abaixar o volume Que ele vai ficar Sem um Sem o volume O seu vídeo Que tá aqui do lado Certo Meninas Então é isso Espero que tenham gostado De mais um vídeo Mais um vídeo aula Né? E Qualquer outra dúvida Podem procurar Que estaremos aí Tá? A próxima aula Que eu vou fazer Né? Desse Desse Editor Vixe As pavas Também fugindo Desse editor Eu vou ensinar vocês Como é que eu faço As minhas capas E como é que eu faço A minha vinheta Tá? Então Beijo, beijinho Fique com Deus Vai, vai Que eu fui Tchau Tchau